Bom dia, bem-vindas, bem-vindas a este ambiente, o ambiente de web palestras do Núcleo Pela Saúde, da Secretaria de Estatual de Saúde de Pernambuco. Eu sou Thalinda, é um prazer imenso receber-nos aqui e hoje a gente tem a honra de conversar sobre, continuando a semana do aleitamento materno de Pernambuco, conversar sobre o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 Anos, com a Cátia e a Maria que serão apresentadas pela área técnica, mas como o Núcleo Pela Saúde, agradecemos imensamente a participação de vocês aqui. Então eu vou passar para a Maria, que é representante da área técnica, coordenadora do Alimentamento Materno aqui da SES, e para a Vilma, também é da área técnica da proteção, é ligada às aderências econômicas estratégicas, e vou te dar uma pergunta que eu soube associado a vocês, e que esteja um momento maravilhoso. Fiquem à vontade, Maria, é com você. Bom dia a todos, é um prazer enorme a gente estar aqui hoje com a doutora Cátia Godó e a doutora Maiara Ramos, para falar de uma questão tão importante, né, como o Guia Alimentar. Essa palestra faz parte da Semana Mundial de Aleitamento Materno, dessa programação aqui do Estado de Pernambuco, da Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco. Essa é a nossa segunda palestra, ontem nós tivemos doutora Vilneide Braga, e teremos também outras palestras na quarta, na quinta e na sexta-feira, todas elas às 11 horas, pelo mesmo link, então se vocês quiserem assistir, participar de todas elas, o link também está aqui, gravado para vocês. Então, é uma satisfação enorme, doutora Cátia e doutora Maiara, que essa palestra seja muito positiva para todos, né, e nós fazemos uma parceria, e estamos aqui, a Saúde da Criança, e a coordenação de aleitamento materno, ela faz parte da Saúde da Criança, e a Saúde da Criança faz uma parceria muito positiva, com a Gerência de Segurança Alimentar, representada aqui pela gerente doutora Vilma Ramos, uma amiga, né, e a quem a gente deve muito, muitas ações, inclusive dentro das ações de aleitamento materno, que é a Estratégia Armamento e Alimento Brasil, então, essa ação é da faixa de Vilma, que ela faz, assim, com muito brilhantismo, e eu gostaria de agradecer mais uma vez a Vilma por essa parceria, e passar a palavra à Vilma agora para falar um pouco para vocês. Olá, pessoal, bom dia mais uma vez, bom dia aos que estão acompanhando aí no Telesaúde, né, para a gente é uma honra estar participando, né, em parceria com a Saúde da Criança de Pernambuco, dessa Semana Mundial do Aleitamento Materno, como parte da comemoração do Agosto Dourado, e agradecer à SEGAM, a Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde, pela disponibilidade, né, em estar conosco através dessa webconferência de hoje, que é sobre o Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 Anos, e um tema tão importante, né, e no dia a dia da saúde da criança e na promoção da saúde. Queria agradecer imensamente à Kátia, à Mayara, que estão representando a SEGAM nesse momento, agradecer à Marília também pela parceria, nas atividades, nas ações do dia a dia, na política de saúde da criança e nossa de segurança alimentar e nutricional. E agradecer ao Tela Saúde também, por esse apoio, né, que sem a equipe do Tela Saúde não seria possível estar chegando, né, em tantas pessoas que estão nos acompanhando nesse momento. Então, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, espero que tenhamos uma manhã bastante proveitosa, discutindo e aprendendo mais um pouco sobre a alimentação infantil. Obrigada, meninas. Obrigada, pessoal. Estamos aí. E aí eu passo a palavra para a Mayara, que vai começar a apresentação de hoje. Bom dia. Bom dia, gente. Meu nome é Mayara. Para quem não me conhece, sou nutricionista de formação. Trabalho aqui na Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição. Trabalho à frente das pautas, especialmente, da atenção nutricional, da UBS e também assistente da pauta do Guia Alimentar. E vou passar a palavra agora para a Cátia, para ela representar, minha parceira de hoje. Bom dia a todos. Quero agradecer o convite. Nós aqui da SEGAN gostamos muito dessa parceria com os estados, valorizamos demais. É sempre um momento de muita troca. E especialmente os estados do Nordeste são sempre muito acolhedores. Então, é uma grande alegria para a gente estar aqui hoje, nesse momento. Meu nome é Cátia Godói. Eu faço parte da equipe de atenção nutricional. Fico mais à frente das pautas de micronutrientes. Sou formada em nutrição. E vou passar agora a palavra para a May, que vai conduzir a maior parte da palestra. Que a gente tenha aqui um bom momento. Então, estamos coladinhos, tá? Prazer estar falando para vocês. Então, gente... Oi? Está passando. Deixa eu ver se passa aqui. Próximo slide. Então, a gente vai conversar sobre o Guia. O Guia foi atualizado no ano passado. Ele foi lançado no Enam, em novembro de 2019, trazendo as novas recomendações. Ele está bem alinhado com o Guia Alimentar da População Brasileira, que foi lançado em 2014. E aí, para a gente entender um pouco como que se deu esse processo de elaboração do guia, que não é um processo simples, não é um processo que é feito sem o devido embasamento. É um processo que foi iniciado em 2015, após o lançamento do Guia da População Brasileira. Para isso ser realizado, foi feito um chamamento público de pesquisadores e de profissionais da área de alimentação e nutrição, que são acostumados a lidar com outros pesquisadores. Foram feitos três oficinas aqui em Brasília para escutar esses profissionais e esses pesquisadores, o que é que se esperava desse guia alimentar para as crianças menores de dois anos. A posterior foi feita uma oficina em cada estado brasileiro, nos 26 estados, mais no Distrito Federal, para que se fossem escutados profissionais de ponta, aqueles que realmente trabalham na ponta, na APS especificamente, qual que era a demanda, qual que era a necessidade, o que a gente precisava incluir na nossa abordagem desse guia. Também foram feitos grupos focais para serem escutados pais, responsáveis, enfim, cuidadores das crianças em cinco regiões do Brasil. E, por fim, foi realizada a consulta pública, que teve mais de 5 mil contribuições. Então, todo esse processo durou aí quatro anos para que a gente hoje pudesse estar aqui com segurança, com tranquilidade, falando para vocês as novas recomendações do guia alimentar para as crianças menores de dois anos. Ah, e eu esqueci também de falar, gente, essa elaboração foi tocada por um grupo técnico de elaboração, tocado pela Inês Urgani, na UERJ, com um grupo de pesquisadores também que escreveram o guia. A gente tem pesquisadores e colaboradores de todo o Brasil, de várias universidades que colaboraram nessa construção. E por que a gente tem que ter um guia? Por que o Brasil tem um guia? É uma recomendação da OMS que os países elaborem guias alimentares para atender a necessidade da sua população. E a gente sabe que os dois primeiros anos de vida são considerados aquele período de ouro, onde toda e qualquer intervenção vai repercutir durante toda a vida da criança. Especialmente com relação à alimentação e nutrição, no tocando a formação de hábitos alimentares saudáveis e que vai introduzir essa questão do aleitamento materno, questão da importância da reafirmação desse momento, que a gente está abordando até de uma forma diferente nesse dia. Vou falar um pouco mais lá na frente para vocês. E essa questão da formação dos hábitos de vida e o que é que é importante, o que é que é essencial para que a gente tenha a formação de hábitos de vida realmente saudáveis. Porque não é simplesmente o querer comer e o saber o que comer. Existem vários outros fatores que vão interferir nisso. Então, esse guia vai abordar a questão da amamentação, da alimentação complementar, da questão do não consumo de alimentos ultraprocessados. E, assim, eu sei que é muita informação, eu sei que a gente tem muita coisa para falar, mas se vocês conseguirem sair daqui hoje com pelo menos duas mensagens com relação à inovação que esse guia tem, comparado ao anterior e comparado ao que a gente tinha de recomendação para as crianças é zero ultraprocessados e zero açúcar. Eu vou falar um pouco mais disso a seguir para vocês. E aí, para quem que é esse guia, ele foi elaborado? O guia anterior que a gente tinha, ele estava muito voltado para a questão da quantidade, da prescrição e também para profissionais de saúde. Esse guia, ele segue a mesma linha da população brasileira, ele é com uma linguagem acessível, com uma linguagem abrangente, ele é para pais, ele é para cuidadores, ele é para professores, ele é para familiares, ele é para qualquer pessoa que tenha contato com a criança e que acompanhe o seu crescimento e desenvolvimento. E por que é tão importante, assim, a gente valorizar esse guia, a gente utilizar ele na nossa prática? Porque a gente espera que esse guia, ele promova o pleno desenvolvimento, crescimento e desenvolvimento da criança, que ele consiga apoiar estratégias de prevenção, promoção e de aleitamento materno e de alimentação complementar adequada e saudável. Esse guia, ele é indutor, os guias alimentares de uma forma geral, eles são indutores de políticas públicas, de proteção e de apoio a essa prática. Então, é importante que você, gestor, que você, enfermeiro, que você, nutricionista, que você, profissional que está na ponta, se entere desse guia e que possa realmente colocar na sua prática, que incorpore as mensagens desse guia na conversa, no diálogo que você faz no seu dia a dia com as pessoas que estão lá querendo escutar um cuidado, querendo escutar uma orientação, que não é simplesmente a gente chegar e falar assim para o profissional, olha, a gente vai ter que comer isso, você tem que amamentar exclusivamente, não. Existem várias outras abordagens que estão sendo colocadas nesse guia, como, por exemplo, a questão da abordagem ampliada, a questão da importância da rede de apoio, a questão da distribuição de tarefas na família, a questão da regulação da publicidade. Então, tudo isso são fatores que vão interferir diretamente nessa adesão ou não dessa prática que a gente quer promover. Então, o profissional da ponta, ele tem que ter essa visão ampliada de tudo que é que está interferindo e que está impedindo ou fortalecendo, em alguns casos, essa adesão às orientações que a gente espera, que, no geral, são orientações simples, mas que, às vezes, existe um pequeno julgamento que a mãe não sabe, que ou que o pai ou que o familiar não insistiu o suficiente com determinada recomendação. Mas a gente tem que ter uma visão que fatores que estão interferindo externamente, que ambiente essa família está inserida que está favorecendo ou não essa adesão. E aí, um dos capítulos do guia é justamente o Conhecendo os Alimentos, e aí eu vou falar brevemente da classificação dos alimentos que a gente traz no guia dos adultos, onde os alimentos são considerados em natura e minimamente processados, em ingredientes culinários que são os processados, em alimentos processados e ultraprocessados. Esse guia traz também um capítulo específico para falar do como cozinhar, do porquê cozinhar, do porquê que é importante a gente se empoderar dessa habilidade culinária, e o que isso vai interferir nessa adesão na alimentação saudável, e vai favorecer, porque existe aquele mito, ah, porquê cozinhar é difícil, porquê é complicado, porquê gasta tempo, mas ele também aborda um ponto que é como se organizar para isso, tá? Então, existe uma classificação, né? E aí eu vou focar principalmente na causa do tempo, na questão dos ultraprocessados, que é a primeira mensagem que eu vou trazer para vocês desse guia, que é o não ultraprocessados, né? E o que é que é um alimento ultraprocessado, na verdade a gente nem considera o ultraprocessado um alimento, né? Porque pouquíssimo ele tem de percentual de alimento na maioria das vezes. E para a gente reconhecer ou não o ultraprocessado, basta a gente ler a lista de ingredientes, né? Olhar o famoso rótulo. E não precisa ser nem o PE, nem nutricionista, nem profissional de saúde. Acho importante a gente empoderar o nosso usuário para isso. Quando ele começar a ler, né? Esse rótulo. E ele perceber que ali tem alguns ingredientes que são pouco familiares e que ele não reconhece enquanto alimento, como acidulantes, espessantes, educorantes, né? A maioria dos antes e dos ácidos, dos conservantes, dos sorbantes, isso não é alimento, né? Todo mundo sabe o que é alimento, o que é comida de verdade. Então, a partir do momento que ele já tem esses ingredientes pouco familiares, a gente já pode classificar isso como ultraprocessado, tá? E aí, como eu já vinha trazendo, né? Eu terminei adiantando um pouco dessa discussão dos princípios que norteiam esse guia. São sete princípios, né? A questão da importância desse período de ouro, da gente estar investindo na saúde da criança nesse período, né? Que são os mil dias, que é desde a gestação até os dois anos de vida, né? A importância das decisões que são tomadas nesse período e na repercussão que a gente vai ter para o resto da vida, como, por exemplo, na opção pelo leitamento materno exclusivo até os seis meses e na continuidade desse leitamento até pelo menos os dois anos, né? A questão do acesso a alimentos saudáveis e trabalhar a autonomia desses pais, né? Por uma alimentação saudável, por uma alimentação sustentável, né? E como que isso pode favorecer, inclusive, a organização, os custos dessa família e a questão da gente considerar, sim, que a alimentação é uma prática social, ela é uma prática cultural, ela vai depender de que hábitos de formação aquela família tem e o que é que precisa ser ressignificado e ser reconstruído e não simplesmente chegar para a família e falar, não pode, não deve, não vai. Mas por que não é recomendado? Que malefícios isso vai trazer para a saúde do seu filho, tá? A estrutura, eu não vou falar, porque eu já vou falar durante a apresentação. E aí, a gente vai abordar agora, gente, a questão dos 12 passos. É outro diferencial que a gente traz para o nosso guia anterior, né? O nosso guia anterior, ele trabalhava com 10 passos, mas como a gente está trazendo uma abordagem super ampliada, né? Para além da alimentação, mas sim, com seus determinantes, a gente vai falar de 12 passos, né? E aí, à medida que eu for conversando dos passos, eu vou trazendo algumas recomendações específicas e algumas dúvidas que a gente vai tratar, né? E aí, a primeira é amamentar até os dois anos ou mais, oferecendo somente leite materno até os seis meses, né? A gente vinha sempre com aquele discurso de aleitamento materno exclusivo até os seis meses, aleitamento materno exclusivo até os seis meses, mas a gente também precisa fortalecer a continuidade desse aleitamento, né? E a importância dele para o crescimento e desenvolvimento da criança até os dois anos. Isso vai ser muito importante, muito facilitador a questão da imunidade, do vínculo afetivo, da segurança, né? E do afeto, né? Do momento de afeto que continua sendo produzido, que continua sendo qualificado até os dois anos de idade, tá? Então, a gente, da forma como a mãe puder e se organizar para a tal, a gente sabe que depois dos seis meses, geralmente, ela retorna ao trabalho, mas o guia, ele fala como é possível se organizar para isso, né? Então, existe a reafirmação que o leite materno é o melhor alimento para as crianças, né? Ele é recomendado desde a primeira hora de vida, né? Só sobre aleitamento materno, gente, é um capítulo com cerca de 80 páginas, então, eu não vou conseguir falar aqui em alguns minutos para vocês a representatividade disso, mas é importante a gente fortalecer nesse passo a questão da continuidade do aleitamento até os dois anos e, principalmente, que rede de apoio essa família tem para que isso consiga ser fortalecido, tá? O segundo passo a gente vem com a questão da oferta dos alimentos, da classificação de que tipo de alimento após os seis meses eu vou ofertar para o meu filho e aí a gente vem para a questão do zero ultra processado e de oferecer alimentos minimamente processados e alimentos em natura, que são aqueles que a gente reconhece de fato como comida de verdade, de acordo com aquele hábito familiar, de acordo com a estação do ano, que serão mais abundantes para a disponibilidade, né? E aí eu vou trazer aqui para vocês a questão de qual recomendação a gente teria que fazer para cada faixa etária, né? Então, a partir dos seis meses a criança começa a apresentar o sinésio de prontidão, né? Que é preciso ser respeitado. E o que é isso, sinésio de prontidão? É aquele momento em que a criança aparentemente está pronta para comer. Pode ser que o filho de Maria esteja pronto há seis meses. Pode ser que o filho de Joana esteja pronto há cinco meses e vinte dias. Pode ser que o filho de Beltrana vai estar pronto há seis meses e quinze dias. Isso daí é um processo gradual. Vai depender de como foi, inclusive, esse parte dessa criança. Se essa criança nasceu a termo, como que ela está nos marcos de desenvolvimento. Então, é importante que o profissional tenha muita cautela e muita tranquilidade e faça a tranquilidade para os pais no tocando a esse momento inicial. Porque quando começa errado, a chance de dar errado nas próximas tentativas é grande. Então, tem que acalmar essa mãe, tem que acalmar essa família para que ele entenda e respeite o tempo de cada criança. Ah, porque o meu primeiro filho já comeu tudo com tal idade. Cada gestação é única e cada criança também é única. E a gente tem que entender que é um processo que ele precisa ser respeitado dos seis meses até os sete meses. A gente quer que até os sete meses a criança esteja conseguindo comer as três refeições, que é uma refeição principal e duas refeições menores que a gente chama de lanche, né? E que refeição, por qual refeição eu começo, Maera? Eu começo pelo jantar, eu começo pelo almoço? Isso é uma definição da família, da rosinha, da casa. Às vezes você vai tentar começar pelo almoço, a criança não teve uma boa aceitação e aí você segue tentando começar pelo jantar. Também não tem a regra se tem que começar pelo doce ou pelo salgado, tá? Isso vai de criança para criança e de como profissional de saúde vai traçar com você qual a melhor estratégia para você estar introduzindo na sua criança. Então, vamos lá. A gente quer que dos seis meses aos sete meses a criança esteja comendo as três refeições, como eu já falei. A partir dos sete meses aos oito meses a gente quer que a criança inclua mais uma refeição que já é um jantar, no caso almoço e jantar, mais as outras duas e aí são quatro refeições. E a partir, entre nove a doze meses, nove a doze meses e a partir de um ano, a gente já inclui a partir de um ano a quinta refeição que é o café da manhã, tá? Lembrando que é um processo gradativo, respeitando o tempo da criança, respeitando a oferta de alimentos, respeitando a forma como ela se relaciona com aquele alimento, entendendo que o momento da refeição ele tem que ser um momento de tranquilidade, ele tem que ser um momento que seja associado a um momento que traga boas recordações para a criança para que ela não fique estressada nesse momento da alimentação nem mesmo a família, tá? Vou seguir e aí a gente vai conversando mais sobre esse passo porque ele está meio que implícito e transversal a todos os outros também, né? E após os 12 meses o que a gente vai oferecer, né? Como eu já falei após os 12 meses a criança ela já vai fazer as cinco refeições incluindo o café da manhã sim, e um detalhe que eu esqueci de falar na introdução não tem mais aquela necessidade de cada dia ou cada semana incluir um tipo de grupo de alimentos diferentes hoje a gente já pode sim fazer o prato da criança com todos os alimentos desde que sejam apresentados de forma separada, né? e das cores, né? Diversas para que ela tenha essa interação com as cores da comida mas não precisa ser apresentado hoje eu vou apresentar sua fruta amanhã eu vou apresentar sua luminosa depois de amanhã eu vou apresentar o chubéculo depois o ovo, não a apresentação da refeição percentual ela é feita com todos os grupos de alimento pelo menos quatro grupos, né? E a partir de um ano a gente já recomenda que a criança ela entre na alimentação da família, né? Que ela coma tudo que a família come e aí é uma oportunidade para que toda essa família também se adeque a uma alimentação saudável, tá? Próximo Oferecer água própria para o consumo na criança em vez de sucos, refrigerantes e outras bebidas açucaradas Lembro que a recomendação de água é a partir dos seis meses até os seis meses mesmo que a criança esteja em pó ou em aleitamento materno exclusivo a recomendação é que não se ofereça água a água a água é a partir dos seis meses de forma gradual essa água ela precisa a gente garantir o controle sanitário dela, né? E a gente precisa saber que não é uma mamadeira de água ou um copo de água a mamadeira a gente nem recomenda, tá? A gente recomenda que seja ofertada realmente no copo ou na colher entre os seis meses e os doze meses é cerca de meia xícara de água por dia isso pode variar de criança para criança isso pode variar na região onde ela vive né? Se ela viver num lugar mais seco ela vai ter a maior necessidade de água, tá? Então, não incluir nenhum tipo de suco menos de um ano nem muito menos nenhuma bebida açucarada já que a gente tem a recomendação do zero açúcar que eu vou falar mais na frente que é um dos passos, tá? E tentar não ofertar essa água um pouco antes da refeição principal ou antes de algum lanche ofertar essa água no intervalo entre as refeições, né? Não oferecer o suco gente, nem mesmo se for o suco da fruta, tá? Isso é importante da gente dizer ah, por que não o suco da fruta? Porque a gente quer que a criança ela coma a fruta que ela tenha contato com o alimento in natura que ela tenha contato com aquela textura com aquele sabor né? Que isso estimula uma série de estímulos de desenvolvimento da criança inclusive a gengiva da criança, né? Que muitas vezes aos seis meses ela ainda não tem os dentes mas ela já tem a gengiva um pouco mais rígida, né? Então esse atrito que é feito com a fruta por exemplo que a criança frega sente o cheiro ela começa a se desenvolver também a questão da pega da criança da pista a partir dos nove meses também isso é bem importante para estimular o desenvolvimento da criança, tá? E também com relação à quantidade que as pessoas se preocupam ah, mas esse meu filho está comendo o suficiente o que vai ajudar você a saber se o seu filho está comendo adequadamente é se ele está acompanhando a curva de crescimento dele né? De crescimento e de desenvolvimento se ele está acompanhando dentro da curva dentro da normalidade não há o que se preocupar e aí a gente e aí a gente vem com a importância o reforço do acompanhamento periódico da puricultura dessas crianças não se pode faltar de forma alguma esse acompanhamento mensal que é feito com essas crianças especialmente até os seis meses e dos seis meses a um ano tá? Vamos lá para o próximo que eu já estou vendo o tempo correndo aqui a questão da forma como a gente oferta esse alimento né? Não é para oferecer o alimento peneirado não é para oferecer o alimento triturado não é para oferecer o alimento na forma pastosa não é para oferecer mingau não é para oferecer papa tá? A textura do alimento é amassado só que claro no começo você vai amassar bastante né? E você vai diminuindo gradamente a proporção que você amassa à medida que a criança vai desenvolvendo melhor e vai vai saindo dos dentes e ela vai conseguir não mastigar tá? E que consistência maiores? Se não é papa se não é mingau é aquela consistência que ele escorreta da colher mas não cai tá? É mais ou menos essa a dica e vocês tem que aprender também no caso da mãe do profissional que vai entrar a conhecer a sua criança a olhar no olho da criança a entender os sinais da criança a criança ela também vai apresentar os sinais de fome e de saciedade que precisam você respeitar se eu vou falar um pouquinho deles mais lá na frente tá? Então acho que eu já falei tudo que tá aqui no slide só pra facilitar a compreensão de vocês caso tenham alguma dúvida e aí vamos pra segunda mensagem muito importante desse guia a primeira mensagem que eu falei pra vocês foi o zero açúcar e aí a gente tem pra segunda mensagem que é ou desculpa a primeira mensagem foi o zero ultraprocessado e a segunda mensagem o zero açúcar ah, mas nem uma açuquinha mas nem na fruta mas nem não é zero açúcar mesmo e a gente tem evidências bastante robustas e atualizadas né que apoiam essa nossa conduta essa nossa decisão não é ser radical de forma alguma mas a gente tem estudos que comprovam né questão do aparecimento de cáries a questão da formação do paladar dessa criança que vai repercutir em toda a vida dela porque a criança ela já tem uma tendência a gostar mais do paladar doce né então se a gente fortalece dificilmente ela vai conseguir aderir a frutas verduras e legumes como a gente gostaria tá é isso vai dificultar a introdução alimentar né gradual e também a gente não deve introduzir mel né nenhum tipo de açúcar melato demerara mascaro em nenhuma preparação e também nenhuma preparação culinária que contenha açúcar até mesmo alguns iogurtes naturais que são ofertados não é não podem ser com açúcar bolos nem pães né entendendo que o açúcar é o carboidrato que tá lá livre acionado naquele alimento e a fruta a merda mas a fruta não tem açúcar mas a fruta ela tem um açúcar natural da fruta não é um açúcar acionado né isso aí ok não tem nenhum problema mas a gente também tem que respeitar a quantidade de fruta que aquela criança vai comer a gente não pode querer que a criança de seis meses come uma fruta inteira ou até mesmo uma banda inteira de uma fruta às vezes ela consegue evoluir rápido pra isso sim mas se ela comer um quarto de uma fruta por exemplo já tá vocês vão ver que eu vou estar sempre reforçando a questão da quantidade que é sempre uma dúvida muito grande uma ansiedade muito grande que causa nas mães e uma angústia que a gente escuta sempre no nosso consultório e aí nada de adoçante né nem pensar isso aí tá fora de cogitação não só para os crianças menores de dois anos mas para as crianças de uma forma geral né que tenham saúde não tem nenhum tipo de patologia agregada e vamos lá para o sexto passo não oferecer os ultraprocessados eu já bati rebati com vocês né isso daí pode repercutir na questão de doença na evolução de doenças crônicas como câncer diabetes a obesidade questão de casa e aí só para reforçar a questão dos ultraprocessados que eu já expliquei um pouquinho para vocês a questão do rótulo é a gente tem uma mensagem que ajuda muito se você ver que você tá desembalando muito é porque você tá consumindo muito ultraprocessado então a gente gosta de trabalhar com a mensagem que é descasque mais e desembalhe menos e aí você vai ter certeza que a base da alimentação do seu filho vai estar à base de comida de verdade tá além disso tem toda uma questão de impacto no meio ambiente né a gente sabe que o aleitamento materno ele é totalmente saudável ele é totalmente um alimento pronto para a criança que ele não vai causar nenhum tipo de custo né nenhum tipo de poluição e nenhum tipo de degradação no meio ambiente e os ultraprocessados em sua maioria além da questão da própria indústria que polui o meio ambiente tem da própria embalagem da degradação desse alimento no meio ambiente tá não oferecer os ultraprocessados e aí o que alguns exemplos de ultraprocessados bolachos doces cereais matinais açucarados gelatina a gente não recomenda a questão das gelatinas mas a maioria elas tem corantes elas tem conservantes tá tem que ter muita atenção nessa questão da oferta de gelatina e iogurtes saborizados ultraprocessados empanados tipo nuggets macarrão instantâneo sorvete picolé industrializados achocolatados é a tal do leite com achocolatado a gente tem que desconstruir essa mentalidade a criança ela não precisa consumir leite com nenhum tipo de achocolatado e isso não é saudável isso não é palatável e isso não vai favorecer para a agregação dessa formação desse paladar dessa criança a questão dos leites fermentados que tem toda uma publicidade questão de imunidade também não é recomendada a maioria deles são adicionados de açúcar e das farinhas de cereais que é o chamado mingau onde se adiciona o leite o trigo o milho as farinhas de arroz aí a gente vem para o passo 7 que é nossa faltam 10 minutos que é cozinhar a mesma comida para a criança e para a família e aí como eu já estava falando anteriormente é uma oportunidade de toda a família se adequar a uma alimentação mais saudável de maneira que todo mundo vai conseguir comer saudável todo mundo vai conseguir comer na mesma hora e como que essa interação da criança com o alimento e com a família é positiva para estimular os marcos de desenvolvimento como isso causa uma série de sinapses na criança e como isso vai associar para a criança uma memória positiva afetiva desse momento de se alimentar como um momento prazeroso a questão do sal mas ela vai comer a mesma comida da família e a família come a comida com sal o ideal é que a família consuma a quantidade de sal também menor o brasileiro ele consome três vezes mais sal do que o recomendado então o ideal é que ele diminua essa quantidade também o ideal é que essa comida não seja muito temperada e que não tenha nenhum tipo de tempero industrializado por que a gente pede que não seja tão temperado para que a criança ela possa identificar o sabor real do alimento e se acostume com esse sabor então a gente recomenda que sejam utilizados ervas carinhas alguns desidratados que podem ser também mas de preferência algumas naturais e nada de temperos industrializados ou temperos prontos tá gente a maioria deles tem muito sódio para muito além da recomendação que a gente tem e aí a questão de planejar né a gente tem um capítulo do dia como eu já falei pra vocês que ele fala da importância desse planejamento né e da divisão de tarefas dentro da família dentro daquele ambiente pra que isso seja possibilitado quem cozinha quem lava quem organiza a mesa quem faz o mercado quem higieniza os alimentos na hora que chega isso é muito importante que cada um tenha a sua contribuição inclusive à medida que a criança ela vai crescendo e amadurecendo ela também vai poder contribuir e vai poder identificar os alimentos que são saudáveis e que são importantes que vão valorizar esse momento e vão contribuir para a formação desse paladar tá desse hábito saudável que a gente tanto deseja a questão de zelar pela alimentação que seja um momento de experiências positivas aprendizadas e afetos acho que isso já passei nos outros nos outros slides né pra criança esteja sempre estimulada pro momento de se alimentar né é importante voltando pro final de fome e saciedade né que isso seja respeitado né a criança quando ela tá com fome ela fica mais agitada ela inclina a cabecinha né quando ela já consegue fazer um movimento de pinça de nove aos onze meses ela já consegue levar a comida até a boca né e também o sinal de saciedade é quando ela fecha a boquinha vira a cara né e ela já demonstra pra você que não quer mais é também normal a criança parar um pouco de comer às vezes porque quer brincar porque quer se divertir com a comida e aí daqui a pouco ela retorna a gente a gente a gente tem que entender né as quantidades que essa criança também come acho que eu não sei se cheguei a falar no slide da recomendação da introdução alimentar a criança aos seis meses a gente recomenda cerca de duas a três colheres de sopa vai ser o que ela vai conseguir consumir no máximo e aí ela vai evoluir dos sete aos oito meses cerca de três a quatro colheres dos oito dos nove aos onze meses quatro cinco colheres e assim sucessivamente tá então vejam que é uma quantidade ainda muito limitada né e que é de acordo com a necessidade dela se ela for aceitando mais ok mas é preciso entender que não precisa ser uma quantidade nem que ela vai comer a mesma quantidade de uma outra criança inclusive da mesma idade dela porque cada uma vai ter um melhor uma melhor aceitação e uma melhor pré-disponibilidade naquele momento esse é o slide próximo era o próximo passo que eu terminei adentrando prestar atenção nos sinais de fome de sociedade que eu acabei de falar é a questão de cuidado com a higiene né desse alimento né e com a higiene também das mãos né com a higiene dos utensílios dessa criança do ambiente em que ela vai comer seja na mesa seja numa cadeirinha apropriada que tudo isso seja garantido é a questão de utilizar uma água potável também né a questão de a lavagem de mãos antes e depois do banho ou desculpa do banheiro é a questão da troca de fraldas também que às vezes é feito pode acontecer de ter uma necessidade de fazer uma troca no momento que a criança está se alimentando então é importante essa agenização de mãos e lavar também a mãozinha da criança né incorporar esse hábito nela é o décimo primeiro passo fala de da oferta da criança da alimentação adequada saudável também fora de casa né quando a criança ela vai chegando próximo aos 12 meses né é normal que ela serve festinhas de criança né que é uma oferta de doces de bolos que não é recomendado que se tenha essa oferta para essa criança nessa faixa etária até os dois anos né é zero açúcar então o ideal é que a mãe sempre saia com a lancheirinha né com a programação né do que aquela criança vai se alimentar né como ela se organiza para isso como ela se planeja né e tentar sempre oferecer os alimentos minimamente processados que a maioria deles pode ficar fora da pode ficar em temperatura ambiente por até duas horas né mesmo almoço e jantar gente a gente consegue se organizar para levar para a criança pelo menos que tenham três tipos de grupos de alimentos é possível sim a gente levar aqueles que tem uma conservação maior né especialmente o ovo e as proteínas né e a questão de tomar cuidado nos alimentos que a criança consome na creche na escola né conversar com com os responsáveis que estão acompanhando a criança trazer as recomendações que vocês enquanto pais ou enquanto mães é preconizam para o seu filho para que isso também seja respeitado que não haja uma um consumo de alimento inadequado nesses ambientes em que os pais não estão por perto então é preciso que se tenha uma conversa tranquila com essas pessoas e professores que estão acompanhando a criança e é importante também conversar com ela quando ela chega em casa interagir saber o que foi que ela comeu porque nem sempre o final da lancheira vazia quer dizer que ela se alimentou né e aí é importante sempre estar perguntando o que é que ele comeu e variar nessa oferta de refeição que é encaminhada para a escola ou para a creche Próximo tá acabando gente os passos proteger a criança da publicidade de alimentos então essa é uma abordagem nova né que a gente traz nesse guia e é responsabilidade não só dos pais mas dos responsáveis dos professores e de toda a sociedade para que a gente possa proteger essa criança o máximo possível dessa publicidade de alimentos dessa questão do uso de tela durante a refeição que não é recomendado é zero tempo de tela para a criança menor de um ano porque é um momento que o pai ou o responsável precisa estar prestando atenção na criança nos sinais de fome e saciedade né na aceitação dela na interação dela com o alimento no olho no olho então nada de tablet né e é outra coisa a questão do tempo de tela ele também faz com que a criança termine comendo mais do que ele deveria naquele momento tá ele não tem uma regulação dessa quantidade de comida e também a criança se acostuma com esse hábito e fica difícil depois de tirar tá é bem complicado depois que ela ela introduz esse hábito é crucial que ela esteja protegida disso e aquela questão também da publicidade que passa todo momento de brinquedos associados a alimentos né e a questão é um estímulo do consumo desnecessário também de alimentos que muitas vezes ela nem vai consumir é só pelo brinde que adquirem e é isso agora eu vou passar a palavra pra Cátia pra ela falar da continuidade pra vocês e falar da importância das ações de alimentação e nutrição na atenção primária pra fortalecer essas recomendações do guia vou passar tá Cátia então pessoal só dando continuidade aqui no que a Mai falando na verdade finalizando né a nossa apresentação seriam como se fosse os recadinhos finais a gente só gostaria de reforçar com vocês a importância da vigilância alimentar e nutricional que ela permite que a gente identifique qual é o perfil né da nossa comunidade da nossa população né em termos da antropometria do consumo alimentar né ou seja do estado nutricional né dos alvos alimentares gente muito nossa bem na hora ninguém merece bem na hora uma aula e ela permite com que a gente tenha né esse perfil da nossa comunidade da população atendida tanto pelas nossas atividades dos serviços de rotina né quanto também pela questão dos inquéritos nacionais né que a gente tem feito ai gente que difícil viu então a gente gostaria de reforçar com vocês é a sempre tá coletando esses dados e inserindo nos devidos sistemas de informação né que eles são importantes pra poder fazer a melhor forma e da forma mais adequada o planejamento das ações e o planejamento das nossas políticas públicas ou seja são informações importantíssimas pra todos os nossos níveis né de governo né municípios estados desse governo federal e a gente tem aqui os dados né mostrando que a cobertura de antropometria em 2019 ela foi por volta de 15% e a de consumo alimentar foi por volta de 1% ou seja a gente tem muito ainda que melhorar a gente sabe que são ações realmente rotineiras mas que é toda essa difícil de fazer de fato essa inserção das informações mas assim que vale esse esforço pra gente poder de fato construir ai gente meu perdão eu posso se ficar muito do lado eu posso falar pra você mas acho que agora parou tá fechado o áudio fechei de estresse aqui peraí eu não quero voltar aí voltou acho que agora deu uma paradinha aqui então a gente só gostaria de reforçar mesmo tem os nossos instrutivos com esse foco especialmente no consumo alimentar a ficha do consumo alimentar ela traz diversos diversos temas de bastante interesse a questão do aleitamento a questão de frequência de consistência da diversidade da alimentação que está sendo oferecida a criança consumo de alimentos ricos em ferro em vitamina consumo dos alimentos ultraprocessados então é só essa questão mesmo da gente reforçar a van nos locais pra poder de fato melhorar o cuidado que a gente oferece a nossa população Tatinha deixa eu só complementar uma coisa gente é importante que vocês adquiram o hábito de incorporar realmente o preenchimento dessas fichas de consumo alimentar no acompanhamento que vocês fazem na puricultura ou em qualquer outro tipo de acompanhamento que não seja puricultura às vezes a criança vai pro consultório também pra ser acompanhada por algum tipo de patologia porque esse instrumento é o que vai possibilitar que vocês possam planejar de acordo com o perfil do seu território da sua comunidade as ações que indicadores você precisa fortalecer e que estratégias poderão ser efetivas e aí você vai poder comparar antes da sua intervenção e após a sua intervenção e o marcador de consumo alimentar é extremamente importante e é muito simples de ser aplicado ele pode ser feito tanto via SUS quanto via SISBAN pra que vocês possam ter esse diagnóstico do perfil alimentar dessas crianças é isso então aí a gente tem esses sistemas pra onde entram o dado o SUS o SISBAN no caso da antropometria também o sistema do bolso e a plataforma do SISBAN que fica dentro do gestor no qual a gente pode extrair os relatórios pra poder subsidiar as nossas ações pode passar maisinha e a gente só queria também reforçar que hoje tem um lançamento ao vivo pelas redes sociais da campanha de amamentação no Ministério da Saúde então é um convite pra quem puder assistir pode passar a mãe e também só divulgando alguns cursos que a gente tem na plataforma UNASUS são cursos auto-instrucionais de ensino à distância que podem contribuir com a prática de vocês a gente está tendo no momento o curso da promoção do ganho de peso adequado na gestação o curso de reconhecer no sobrepeso e obesidade no contexto da atenção primária e a abordagem do sobrepeso e obesidade na atenção primária a gente lá na Seganda Reforçada a gente valoriza muito esses meios que a gente pode estar aí compartilhando e colaborando na capacitação da equipe de profissional de saúde então pode passar mas é isso a gente agradece fica à disposição também quero aproveitar para colocar aqui em caso de dúvidas específicas relacionadas ao SISVAM existe um e-mail específico do SISVAM que é o SISVAM arroba saúde ponto gov ponto br e a equipe da SEGAN fica à disposição por esse telefone e também pelo e-mail SEGAN arroba saúde ponto gov ponto br a gente agradece muito o convite e fica agora à disposição de qualquer dúvida ou pergunta gratidão Kátia Mayara eu vou passar antes para o momento da discussão eu vou passar para a área técnica para a doutora Marta que é a gerente da atenção à saúde da criança que ela chegou aqui para poder falar também com vocês tá bom enquanto a gente organiza essa fase dos bloquinhos Marta Oi bom dia Marta por favor abre sua câmera tô tentando tá certo não consigo mas então fique à vontade não tô conseguindo abrir ó permiti será que aqui é isso permiti Oi pessoal bom dia bom dia bom dia Kátia bom dia Mayara eu estava aqui ouvindo a palestra de vocês cheguei um pouquinho um pouquinho atrasada porque já tive duas reuniões hoje mas ainda pude chegar em tempo e aproveitar um pouco dessa palestra que foi tão bem tão bem elaborada tão bem repassada aqui para todos nós na verdade esse dia hoje faz parte de uma semana que foi construída pela gerência de atenção à saúde da criança e do adolescente junto com Vilma né e também com todo apoio da coordenação estadual de aleitamento materno através de Marília e temos mais mais três dias aí com outras palestras importantes mas reforçando a importância da alimentação da alimentação adequada para as nossas crianças até porque essa toda essa organização essa orientação alimentar das crianças pelo menos até os seus dois anos de idade tudo isso a gente está preparando essas crianças para serem adultas com mais qualidade de vida e de saúde não é verdade? Então eu só tenho que agradecer a vocês a participação e agradecer também a participação de todos que estão nos ouvindo Obrigada Marta Então Kátia Mayara ao longo da web da fala de vocês a gente observou vários comentários aqui os profissionais que já atuam em diversos níveis de atenção da rede de saúde aqui compartilhando em relação à vivência da alimentação infantil esse acompanhamento e algumas coisas que são mais recentes do guia mais recente que algumas mudanças eu vou começar compartilhando com vocês a mensagem da doutora Vilneide a palestrante que a gente teve a honra de começar ontem aqui essa programação que é uma referência no leitamento materno então ela colocou um prazer participar como ouvinte dessa apresentação que tive a grande honra e a oportunidade de ser uma das pessoas que contribuiu por mais de quatro anos aliás ainda contribuindo nos produtos que estão saindo do guia o lançamento no Enam de 2019 foi emocionante e o seu lançamento por Vilma em Pernambuco logo em seguida ao lançamento nacional foi maravilhoso parabéns a toda a população brasileira o guia tem um capítulo sobre aleitamento materno muito bom e o restante desse guia maravilhoso muito grande e completo descreve todas as questões em relação à alimentação mostrada aqui nessa web por Mayara e Katia como entre outras muitas coisas os doze passos hábitos saudáveis associados à alimentação e também exercícios uso de tela etc toda a definição de alimentos questão de introdução alimentar habilidade culinária como se organizar para cozinhar receitas para diferentes faixas etárias e das diversas regiões brasileiras e até orientações sobre crianças não amamentadas então a doutora Vionete trouxe praticamente para a gente aqui um resumo do guia maravilhosa então vou chamar aqui também a Marília porque ao longo da Marília que é coordenadora do aleitamento materno aqui da área técnica ao longo da web ela também foi observando alguns comentários então Marília se puder já abrir sua câmera teu áudio sobre os comentários que você já foi observando que os profissionais trouxeram aqui no chat fique à vontade e Kati e Maiara se puderem comentar a fala da doutora Vionete então a doutora Vionete completou muito bem eu pulei o resultado por falar da estrutura do guia de todos os índios então ela me complementou perfeitamente ficou meio do tempo mas é isso mesmo a gente tem um capítulo bem longo do aleitamento materno acho que como eu falei para vocês dá cerca de 80 páginas e aí a gente vê no material desse a importância e a relevância do aleitamento materno de se falar sobre ele as dificuldades não só a questão do porquê amamentar mas o como amamentar de que maneira e como essas dificuldades e obstáculos podem ser superados agradeço a colocação da Vineide e agradeço a parceria também e queria incluir para vocês uma informação que eu esqueci de falar é que a gente está para lançar o guia resumido já está em fase de finalização um guia resumido para facilitar com informações mais objetivas mais concínticas que a gente sabe que nem todo mundo consegue ler quase dos 300 páginas então vem aí o guia resumido para ajudar para ajudar nessa implementação de finalização primária e assim reforçar para os profissionais que tenham sempre à mão os dois casos eles vão conseguir orientar e nortear toda a sua intervenção no momento do acompanhamento além do guia resumido a gente está também para lançar um livro de receitas receitas para as crianças para facilitar isso e ainda fortalecer mais a nossa recomendação da importância do cozinhar e de reduzir cada vez mais a questão da atividade culinária em família só complementando rapidinho também como a Marcia falou ela fez um ótimo resumo e o guia ele é um produto assim de muito esforço de muitas oficinas de muita escuta e foi realmente que tentou assim arduamente tentar contemplar a maior parte de temas possíveis inclusive temas muito de gerar algumas polêmicas assim e eu estava acompanhando aqui alguns comentários do chat inclusive um dos temas polêmicos foi colocado aqui resumidamente que é a questão do leito de vaca que eu acho que a doutora Maria vai trazer mas só para comentar assim que a gente tentou para realmente trazer um instrutivo que focasse na realidade da população brasileira a gente sabe que tem o ideal que a gente gostaria que fosse feito que todas as crianças deveriam ter acesso mas a gente sabe que a realidade do nosso país é muito diversa e a gente precisa abordar algumas questões mais complicadas mesmo não vou entrar muito nessa questão para saber que a doutora Marília vai trazer mas só para complementar que inclusive a gente geralmente faz isso a gente faz uma publicação bem na medida do possível e depois vão sendo gerados outros produtos como o guia de posto vai ser uma versão mais resumida e também está sendo trabalhado uma versão mais focada no profissional de saúde por exemplo a discussão do leito de vaca vai ser um dos temas a admissão específica que não foi algo que veio no guia se discutiu que se for o peitado do leito de vaca tem que ser diluído mas não se colocou qual seria essa recomendação de diluição então vai ter um outro produto que é esse mais focado de fato do profissional de saúde mas só para fazer esses comentários mais gerais e aguardar o que a doutora Marília vai trazer para a gente primeiro gostaria de agradecer a vocês doutora Cárden e Mayara também pela explanação que eu achei muito boa Mayara estava muito preocupada com o tempo né Mayara porque tanta coisa inclusive dentro dos comentários a gente observou que algumas pessoas já estavam assim preocupadas e vejo essa preocupação e queria até que vocês falassem um pouco em relação a isso nesse trabalho árduo que todos eles têm diariamente de estar repassando essas informações de estar trabalhando e estar construindo uma outra cultura em relação ao leitamento materno em relação à alimentação complementar e essa dificuldade que eles têm no dia a dia né então eu acho que isso é importante como vocês colocaram tem novidades e essas novidades precisam ser repassadas né precisam ser absorvidas e repassadas né mas que é um trabalho realmente duro e é um trabalho de formiguinha é um trabalho que precisa ser constantemente revisto refeito né e eu queria que vocês falassem um pouco nessa questão cultural mesmo das estratégias que devem ser trabalhadas que devem ser reforçadas para que essas informações consigam ser atingidas com mais com mais segurança né com mais prontidão antes do lançamento do guia também a gente fez toda uma estratégia de comunicação né de como que esse guia seria divulgado de forma que a gente conseguisse atingir a maior parte das pessoas a maior parte do público alto então teve também uma oficina de estratégias de comunicação né de como se daria esse lançamento né em que momento também né que o Renan foi escolhido assim a dedo né como um momento bastante oportuno para a gente estar trazendo esse guia né de forma que ele conseguisse atingir a maior quantidade de pessoas possíveis né e aí a gente vem a gente sabe que várias evidências elas vão sendo atualizadas né anualmente ou mensalmente ou semestralmente e a gente tem muita segurança né com as evidências de guia que elas foram feitas a várias mãos como eu falei para vocês foram vários profissionais de todo o Brasil inclusive a equipe técnica do Ministério da Saúde também que colaborou com essa elaboração e que permitiu a dimensão ampliada desse guia né vocês podem ver que a gente não tem ah é para comer isso dessa maneira de tal intervalo não é o como comer o porquê é importante comer o que que vai interferir nesse comer o que precisa ser respeitado o que que precisa ser levado em consideração e do que que a criança precisa ser protegida né da publicidade e de quem é essa responsabilidade porque às vezes o profissional também passa isso direto só para o pai ou para a mãe mas não é responsabilidade dele também é responsabilidade daquele líder comunitário ali de como que isso é propagado naquela comunidade é responsabilidade de todos os espaços coletivos que existem naquela comunidade praças existem hortas existem feiras saudáveis né valorizar o produtor local o que que é ofertado ali naquela comunidade que possibilita que aquela comunidade tenha uma alimentação saudável é estimulado hortas o plantio de hortas naquelas escolas o plantio de hortas nas próprias casas é feito oficinas pra isso de como cultivar de qual a importância pra gente consumir cada vez menos cada vez mais alimentos com menos agrotóxicos então são pequenas práticas e pequenas mudanças que precisam ser repensadas e ressignificadas por todos nós cidadãos né pela sociedade civil como que eu posso contribuir qual é a minha colaboração né pra que a gente consiga crianças e pais e famílias com uma alimentação mais saudável né e assim outra questão também é que a gente não consegue de uma única vez atingir todos os objetivos né pra aquela pra aquela intervenção naquela criança não dá pra chegar lá uma criança que tá comendo totalmente de forma adequada essa introdução ela tem que ser gradativa é aos poucos que a gente vai conseguindo uma adesão se a criança só come duas frutas então vamos começar gradativamente a introduzir mais frutas se ela for com determinada leguminosa vamos começar gradativamente a introduzir as outras e é normal ela rejeitar né e eu não preciso entender e tá esclarecido que é normal a criança cuspir principalmente aos seis meses porque é um movimento de protusão que ela faz né da linguinha quando é um aleitamento materno que é totalmente diferente do movimento da deglução né enfim isso tem explicado né não basta a mãe dizer ah meu filho tá cuspindo ele não quer comer e se desesperar porque ela realmente não tem conhecimento daquilo então nós precisamos estar preparados pra apoiar em todos os sentidos inclusive quando a mãe não conseguir amamentar é o ideal sim a gente vai tentar possibilitar e fortalecer todas as recomendações né seja ela qual for se precisar ter um aleitamento um complemento e depois retornar ao aleitamento materno inclusive é possível sim é possível também como é que a gente tá fortalecendo os bancos de leite pra que é um momento que tem muito leite né como que a gente tá conseguindo disseminar isso né na nossa na nossa comunidade falando um pouquinho da questão do leite eu vi que alguém falou é a questão da novidade da fórmula né que com a fórmula não precisa introduzir água e aí a gente vem com uma recomendação que é por que que com a fórmula não precisa introduzir água porque a gente pressupõe que a fórmula está diluída em água na quantidade necessária tá então não às vezes amanhã não vou botar mais um pouquinho de fórmula aqui pra ficar mais consistente pra ficar pra meu filho ficar forte né o tal do filho forte é uma é uma das que a gente não a diluição ela tem que respeitar a orientação do profissional de saúde que vai ser recomendado pra necessidade da tua criança então por isso que a gente trabalha a questão realmente a água inserção a partir dos seis meses mas aí a gente faz a ressalva e pergunta como que essa criança tá como que tá sendo feita a diluição dessa fórmula tá pra orientar da forma adequada não 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 precisa dar água nos intervalos se a criança tiver sede eu tô vendo aqui a dúvida tá no chat se a criança tiver sede dá o leite uma perna mas tem a questão do leite de vaca que a Vilma mesmo indicou a página do guia que tava falando isso também porque eles sugeriram a dúvida mas mesmo quando ela estiver fazendo o uso do leite de vaca diluído aí no guia consta que quando é quando é a nossa preferência total né nossa indicação recomendação total é o leite materno mas por algum motivo a criança não puder fazer né ser amamentada com leite materno ela tá fazendo uso da fórmula aí não precisaria da água entre os intervalos agora se ela estiver fazendo o uso do leite de vaca diluído que a gente sabe que é a realidade de muitas pessoas né aí sim teria que fazer como o leite de vaca realmente ele é muito complicado ele realmente é muito desbalanceado ele precisa de fato fazer a diluição correta suplementar com vitaminas e minerais e dar água entre os intervalos a própria viu indicou no chat a página é só pra reforçar que foi uma dúvida e depois você vai falar também tem uma dúvida da EAB mas aí depois eu até eu até organizei aqui essa dúvida pra vocês também fique à vontade eu queria pegar um pouquinho que é explicar pras pessoas né a recomendação é o leitamento materno exclusivo até os seis meses e o leitamento continuado até a continuidade desse leitamento pelo menos até os dois anos na hipótese por N motivos que a gente não vai entrar nesse mérito agora a recomendação é a fórmula na impossibilidade da fórmula a partir dos nove meses ou do último trimestre o guia da criança ele coloca como uma possibilidade a introdução do leitamento de vaca mas ele não é a primeira opção ele vai ser a última opção ok mas é importante que a gente tenha segurança que nós temos evidências que mostram que não há prejuízo nenhum para a criança essa oferta do leite de vaca entre os nove e entre os doze meses o risco maior para a criança dessa introdução precoce do leite de vaca é principalmente antes dos seis meses que não deve ser introduzido em pótese alguma mas se houver essa única forma ele tem que ser diluído por uma série de fatores questão da sobrecarga renal questão da anemia ferrofriva que pode ocasionar mas enfim a preocupação maior é dos menores de seis meses a recomendação do guia vai ser sempre o leite materno na impossibilidade de fórmula e a última opção será o leite de vaca que não oferta risco para a criança se oferta a partir do último trimestre ou seja a partir dos nove meses ok Maiara foi muito bom você colocar fazer todas essas colocações porque eu acho que uma questão que sempre ocorre entre os profissionais que estão na ponta é porque alguns profissionais de saúde fazem outras indicações né então confunde né então por isso é que acontece algumas dúvidas bom você é profissional de saúde você está indicando fazendo algumas indicações que divergem né do guia e tudo mais então você fica um pouco inseguro em relação a isso mas eu acho que você foi muito clara muito precisa nas suas informações eu acho que que aí solucionou algumas questões deixou bem bem tranquilo em relação a isso eu estou vendo aqui a dúvida da EAB eu posso responder logo ela que está bem aqui no chat só um minutinho só um minutinho que esse cará de fome de vaca a gente sabe que é muito complexo que a realidade que realmente é o que se bota bate na porta e aí é o que deve ser assim é mais é perto acompanhado né uma melhor orientação ali a equipe de saúde vai avaliar vai dar essas melhores orientações para ajustar essa questão da água para ajustar essa questão dos suplementos então só para a gente reforçar que é isso a gente dá as orientações gerais mas o ideal é naquele acompanhamento na poeira e cultura essa criança ter ali de acordo com a realidade da família de acordo com a realidade do local o clima tudo mais tá então só para a gente colocar porque realmente às vezes é bastante polêmico mas é por conta disso a gente tem que encarar a realidade mas a gente sabe também que individualmente ele requer uma atenção cuidado ali que a equipe de saúde é a mais capacitada para ajustar excelente gratidão pode ser agora então a dúvida sobre a AAB Mayara a gente vê de várias pessoas aqui acho que fique à vontade a Lúcia falou a AAB está sendo reformulada pelo Ministério da Saúde e deve estar sendo pensado nisso sim a AAB está sendo reformulada provavelmente a gente só vai conseguir ter uma nova proposta no ano que vem porque a gente precisa fazer as opções práticas para a gente conseguir reformular a AAB então a pandemia atrapalhou um pouco isso e a gente vai incorporar os 12 passos na nova AAB na nova estratégia que vem aí a gente vem com a proposta bem diferente bem diversificada não do ponto de vista da intervenção mas do ponto de vista de estratégia de comunicação mesmo e de abordagem com os municípios e os estados claro Obrigada Mayara sobre a AAB no início da web a Jussara tinha falado também se o manual será atualizado para contemplar as recomendações e abordagem no novo guia então é exatamente isso que você trouxe não é? Isso vai ser atualizado tudo mas é importante para quem está implementando a AAB nos modos ainda do que está vigente e aí a gente recomenda que já utilize os 12 passos que é a recomendação atualizada já pode introduzir os 12 passos para quem está trabalhando com a AAB Excelente eu juntei tiveram várias perguntas que vocês já responderam aqui nessa fase da discussão então só tem mais duas eu vou compartilhar agora e posteriormente a gente abrir também para a Vilma fazer o comentário desse momento maravilhoso que a gente está tendo com vocês uma das perguntas que de fato foi muito forte aqui no chat está relacionada à situação socioeconômica das famílias a realidade de várias famílias principalmente no Agreste como foi citado aqui então a Catarina por exemplo que é coordenadora do Mãe Coruja da Quarta Gérez ela referiu que é uma realidade na região que ela trabalha o uso do leite de vaca do leite em pó sem ser a fórmula a fórmula mais indicada como vocês trouxeram na fala então o leite de vaca acaba sendo muito utilizado então os comentários aqui de como o profissional de saúde considerando esse contexto essa singularidade ele pode assim o ideal para se posicionar para dialogar com as usuárias com os usuários sobre essa alimentação já que a realidade assim tanto às vezes até a falta de informação sobre o manejo né ou não tem uma cobertura de atenção primária enfim tem muitas coisas que podem estar relacionadas a isso mas veio essa dúvida que assim como seria melhor para o profissional lidar então o profissional primeiro ele tem que tentar dialogar né e ver realmente se é inviável principalmente para as crianças menores de 6 meses se não teria como ter algum tipo de oferta de fórmula na impossibilidade do aleitamento materno ou de acionar o banco de leite né acho que o primeiro ponto é tentar acionar o banco de leite e fazer essa essa oferta do banco de leite né no caso da mãe não ter o leite suficiente porque a gente consegue manter o leitamento uma data exclusiva na impossibilidade de fórmula e que aquela família a única possibilidade que ela vai ter vai ser a utilização do leite de vaca né a gente tem que fazer todas as ressalvas né principalmente com relação a anemia então já tem que entrar com a suplementação adequada para que essa criança não desenvolva anemia né a diluição a recomendação ela é individualizada porque vai depender do peso da criança do crescimento e desenvolvimento então só o profissional saúde mesmo para fazer a recomendação adequada né e é importante ressaltar que quando existe um uso do leite de vaca para menores de 6 meses a gente começa a introdução alimentar aos 4 meses tá não espera aos 6 meses começa a introdução aos 4 meses porque a intenção é que ela coma cada vez mais e precisa tomar cada vez menos esse leite que as necessidades dela sejam supridas pela alimentação tá eu acho que isso é bem importante do profissional ter esse esse discernimento né e como introduzir vai seguir a mesma introdução como se fosse para 3 meses só que entendendo que vai ser muito mais lenta porque aos 4 meses a criança ainda não senta então sinais de prontidão ainda não estão né adequados para que ela possa realmente se alimentar da melhor maneira possível então a intenção é aumentar cada vez mais a alimentação e diminuir a questão do leite então além do leite da diluição correta só para fechar tem que fazer a suplementação de micronutrientes tem que estar com a diluição tem que ofertar a quantidade de água adequada também para essa criança e está constantemente fazendo essa avaliação da curva de crescimento dela tá tá só para complementar também o que a Maia está falando né assim é importante a gente sempre a gente sempre tenta destacar né a questão a gente está encarando essa realidade esse problema que existe mas como são feitos tantos esforços há muitos anos no Brasil eu acho que o Brasil é uma grande referência nisso de realmente valorizar o aleitamento materno né mostrar quais são as imensas vantagens assim que nada se compara ao leite materno né em termos de nutrientes em termos do ali realmente daquela interação da criança com a mãe né então assim é algo prevenção de doenças crônicas não transmissíveis e diversos outros tipos de doença barato né vixi o que aconteceu estamos te ouvindo Oi gente vocês estão me ouvindo? sim estamos te ouvindo no meu computador mas vou continuar falando aqui então é a mais barata que tem né a mais não sei o que aconteceu aqui no meu computador então assim eu gostaria só de fazer esse reforço assim de o quanto o Brasil tem avançado né estados, municípios a comunidade a população a sociedade a gente realmente tem melhorado algumas as pesquisas tem mostrado ao longo do tempo que a gente tem realmente melhoradas as nossas prevalências de aleitamento materno né exclusivo aleitamento materno continuado as próprias questões de licença maternidade licença paternidade né que a gente viu que aumentou né de 5 dias para 20 dias no caso de empresas né que são empresas públicas né o serviço público e empresas que são cadastradas né como empresa cidadã então tudo isso faz parte da rede de apoio para mãe né fornecer ali tá mais realmente disponível para poder fazer todo o a até a sua disponibilidade mesmo do aleitamento materno então a gente reforça muito essa questão né que a gente tem avançado muito nisso e a gente permanece reforçando e promovendo políticas públicas e as ações que vão auxiliar a melhorar isso ao longo dos anos mais ainda né então só que é isso a gente também tem essa realidade que a gente tem que encarar e discutir não tem não tem como obrigada Kátia Mayara faço então para a pilva fique à vontade Vilma Vilma seu microfone conseguiu ativar ela caiu a conexão Tatiana aí ela entrou como ouvinte no caso ela precisa desativar o áudio Vilma no ícone de telefone e ativar novamente escolher o seu microfone tem um íconezinho azul com um fone de ouvido tá vendo Vilma aí desativa ele e ativa novamente ah desativou eu queria só fazer uma observação com relação ao aleitamento materno né quando se fala em alimentação saudável alimentação adequada para a criança eu acho que até o sexto mês de vida levando em consideração as questões sociais eu acho que essa parte para nós profissionais de saúde que lidamos com um público bem diversificado do ponto de vista social eu acho que essa a gente tem mais opção tentação até porque é o mais seguro o leite mais adequado e do ponto de vista social e econômico é o mais acessível então até o sexto mês de vida eu acho que nós profissionais de saúde principalmente quem está na atenção primária eu acho que essa orientação fica é mais fácil para a gente conseguir uma preocupação maior pelo que eu tenho visto aqui dos comentários do pessoal principalmente das regionais é com relação a partir do sexto mês né como ficou tão bem esclarecido essa necessidade da introdução de outros alimentos e aí eu acho que o profissional que está na ponta tem que ter um conhecimento tem que fazer como Mayara colocou tão bem acho que é fazer esse diagnóstico mesmo esse diagnóstico situacional aquela família que está ali com aquele bebê qual é a realidade dela sócio-econômica né e adequar essas orientações àquela realidade porque muitas vezes aquela clientela que está ali ela pode não ter o recurso financeiro suficiente para comprar para ir no supermercado e comprar frutas maravilhosas legumes maravilhosos mas ela tem o próprio quintal de casa principalmente a nossa população do interior tem outras opções ou pode a gente pode orientar que ela faça né essas escolhas dentro da sua realidade então é assim eu acho que é isso que a gente tem que repensar e investir é nessa orientação dessa readequação a nossa realidade eu acho que vocês colocaram isso aí bem foi bem bem legal essa apresentação que vocês mas eu queria fazer essa observação isso Marta e também a gente percebeu aqui nos comentários a importância do registro né na caderneta da saúde da criança como a Kátia e a Maiara trouxeram porque isso também vai nortear a equipe de saúde em relação a curva né de crescimento e o que vai ser mais importante olhar a qualidade daquela família e o que é que pode ser indicado considerando as orientações do próprio guia né porque é possível fazer isso assim de forma regionalizada então muito importante assim o que vocês trouxeram a gente não recebeu outras dúvidas aqui estava esperando a Vilma a atenção Oi pessoal está me ouvindo a Vilma só complementando antes de o Vilma falar eu queria chamar a atenção em duas questões importantes que foram colocadas na apresentação de vocês que uma é a questão dessa visão ampla e desse contexto né como Marta falou e a outra questão é a questão dessa responsabilidade compartilhada né então acho que são dois pontos que eu assim observei da apresentação de vocês e que é que realmente eu gostaria que tivesse sido falado para que chegasse na ponta nessa percepção e também essas dúvidas que sempre acontecem em relação a isso mas são dois pontos fundamentais que eu acho da apresentação que é essa responsabilidade né que a gente tem que ter esse compartilhado essa responsabilidade e essa percepção também desse contexto mais mais abrangente mesmo tá agora a gente precisa ouvir Vilma né gostaria de ouvir Vilma nas suas colocações Vilma Oi gente e agora estão me ouvindo é um negócio meio difícil mas tudo bem a gente vai a gente vai driblando aqui a tecnologia né e e os desafios que ela que ela nos impõe mas eu queria assim dizer que agradecer pela apresentação das meninas né e assim retomar a questão da construção do guia como bem falou Vilneide é uma construção que não foi de ontem ela vem acontecendo né há uns anos já é o guia foi foi desenvolvido para a população para que a população tivesse acesso não só os profissionais de saúde mas qualquer pessoa cuidador avô mãe pai para toda a população ela foi escrita de uma forma bem acessível para que toda a população tivesse acesso e compreendesse mas ainda ficam muitas dúvidas inclusive conosco profissionais de saúde gestores de políticas né e aí assim a gente a gente sabe que muitas dúvidas vão surgir no dia a dia na hora da consulta numa situação como a gente viu aí a questão do não tem a fórmula mas tem o leite de cabra tem o leite de vaca então ela foi pensada na realidade de todos os locais do Brasil né como é que como é que ela pode orientar uma família um cuidado que não tem a fórmula e não está conseguindo amamentar então ela foi pensada para alcançar essa necessidade né e a gente participou a gente teve oportunidade e a honra de participar de alguns momentos da construção desse guia como o Vinede falou o Vinede participou desde o início lá no núcleo duro da construção né junto com outras universidades e referências nacionais e nós coordenações estaduais participamos de algumas oficinas inclusive aqui em Pernambuco a gente teve uma oficina onde a gente chamou várias pessoas daqui de Pernambuco referências profissionais de saúde universidades e a gente tentou buscar a contribuição de todo mundo para a gente alcançar essa realidade que é tão diversa né no Brasil inteiro e aí assim ela traz um lance muito bom da questão do é para considerar os desafios do dia a dia da alimentação dessa criança a criança que vai para a creche a criança que fica com um cuidador então assim para alcançar essa necessidade ele o guia é muito realista nesse sentido e também ele traz um capítulo muito interessante que é uma sacada para orientar a população de um modo geral parece mas não é então assim do ponto de vista muito do ponto de vista bem lúdico e bem prático ela pode orientar os profissionais nos grupos de trabalho no dia a dia na orientação na educação alimentar e nutricional então parece suco mas não é então os vectas de fruta parece leite mas não é os compostos lácteos que está aí para iludir a pessoa que não tem muito conhecimento na área então ele traz essa sacada muito boa para orientar a gente no dia a dia e aí eu achei muito legal também quando as meninas fizeram um link com a vigilância alimentar e nutricional uma coisa não está dissociada da outra a questão do aleitamento materno da promoção da alimentação a declaração saudável não está dissociada da vigilância alimentar e nutricional do consumo alimentar que a gente precisa construir indicadores como é que está o meu indicador de aleitamento materno na minha região no meu município na minha unidade de saúde então para construir esse indicador eu preciso alimentar os dados de vigilância alimentar e nutricional que é o peso e altura e o consumo alimentar dessa criança eu preciso minimamente conhecer os hábitos alimentares daquela família daquela criança então mais uma vez a gente reforça a necessidade desses dados estarem sendo sistematizados como foi falado nos sistemas de vigilância que a gente tem disponível e no mais assim a gente tem na nossa programação desse ano a oficina sobre o guia alimentar infantil nós tínhamos essa oficina já agendada na nossa programação porque a gente sabe que as dúvidas elas não se esgotam numa apresentação a gente ontem ainda estava discutindo eu e Lúcia trajando com outro profissional sobre as dúvidas do dia a dia surgiu uma dúvida a criança não está mais amamentada mas ela recebe o que? recebe fórmula recebe leite de vaca recebe leite de cabra como é que está? ela está crescendo o desenvolvimento acontento está crescendo como é que está? então cada situação é bem específica então a gente precisa estar explorando mais os detalhes das orientações do guia então por isso a gente tem essa oficina é uma oficina que a gente faz em parceria com o Ministério da Saúde com a SEGAN também mas infelizmente ela não pode ser realizada nem sei se vai dar para ser realizada esse ano ainda por conta da pandemia se a pandemia deixar a gente vai realizar essa oficina e a gente vai chamar os profissionais da atenção primária como bem frisou várias pessoas aí que estão assistindo do Catarina e Cláudia Ana Cláudia afirmou afirmou que assim são muitas dúvidas e as regiões são bem específicas com relação aos hábitos alimentares então a gente precisa empoderar esse profissional de saúde da atenção primária para participar dessa rede de apoio para o aleitamento materno e para a alimentação complementar saudável então a gente vai realizar essa oficina a gente tem essa intenção e essa teleconferência de hoje ela nos abre vários leques de oportunidade para a gente estar inclusive utilizando mais o guia no nosso dia a dia e explorando mais o guia a gente vai ler cada capítulo e vai se deparar com muitas orientações e direitos que a gente viu é uma pena ter o áudio para se contando muitas vezes é para isso mas eu fico feliz em saber que a gente alcançou nosso objetivo desse dia e a gente continua disponível aos corrigos que não puderam partir disponível com o canal de comunicação aberto gratidão eu vi uma acho que Marta voltou foi me contou um pouquinho mais deu para te entender gratidão enorme acho que Marta voltou aqui a Marília a gente está já finalizando eu sei que não dá vontade de parar não de ouvir vocês mas até porque foi maravilhoso né Thalita muito bom realmente muito enriquecedora agradecer imensamente a participação do Ministério da Saúde né Vilma Ramos que assim eu tenho paixão por Vilma né batalhadora luta aqui do nosso estado assim é uma parceira né nessa orientação alimentação aqui no estado Marília também que é a coordenadora estadual do aleitamento materno excelente palestra gente realmente de uma riqueza de uma importância né e só lembrar como já foi colocado aqui que toda essa orientação já deve iniciar ter esse início no pré-natal né e estou muito feliz porque estou vendo a participação também de muitas pessoas das nossas regionais de saúde de todo o estado de Pernambuco e queria lembrar vocês que amanhã né quarta quinta e sexta a gente continua né com essa série de palestras todas voltadas à importância do aleitamento materno no estado que na verdade faz parte de uma programação bem organizada bem planejada com muito carinho para essa semana mundial de aleitamento materno aqui em Pernambuco tá então eu só tenho que agradecer a todas e a todos que estão participando tá Obrigada Marta vou mencionar também que a gente recebeu aqui no chat a mensagem da diretora de políticas estratégicas onde estão as áreas da saúde da criança do aleitamento então Maíra também gratidão por toda essa articulação né dessa semana na semana mundial de aleitamento materno em Pernambuco agradecer a Vilma por também por trazer vocês como grandes referências para conversar hoje com a gente sobre o guia então agora a gente realmente é uma pena mas a gente vai finalizar com aquele gostinho de vamos marcar a próxima né que é um assunto inesgotável a gente precisa estar sempre muito atento nessas orientações embasadas em evidências científicas para qualificar cada vez mais a nossa prática o cuidado na rede de atenção à saúde finalizo aqui dizendo a vocês que dependendo depois da autorização que a gente pode ter da carta da Mayara a gente vai publicar lá no canal no Youtube para os profissionais que não conseguiram assistir ao vivo estão no contão estão na unidade de saúde nesse momento mas que precisam também se aproximar desse conteúdo então vai estar lá no nosso canal no Youtube o Telesaúde 7PL e para quem ainda não conhece a gente publicou aqui o link do nosso portal o núcleo também tem as redes sociais Instagram Facebook onde a gente está publicando toda essa programação então fiquem à vontade para se aproximar desses ambientes da nossa agenda para a gente o que dá alegria o que dá a cor esse ambiente exatamente ter os profissionais de saúde aqui então essa parceria com as áreas técnicas e o núcleo telesaúde tem realmente nos dado força nesses dias que tem sido tão difíceis para a gente especialmente para quem trabalha na assistência então gratidão agradecer a doutora Vilneide que está aqui no chat acompanhando essa referência nossa também aleitamento materno e um abraço enorme para todos todas que estão aqui tá e amanhã a gente se encontra né isso Marília Marta Vilma grande abraço gratidão imensa cadê obrigada gente mais uma vez um abraço bem pra todo mundo obrigada gente foi um prazer estar aqui com vocês obrigada Vilma pela parceria de sempre é sempre um prazer estar trabalhando com Pernambuco nossa parceria de tempo já e eu espero que a gente possa fazer uma próxima presencial para tratar dos detalhes né ótimo né um beijo obrigada a todo mundo pela participação também obrigada obrigada um abraço